O cantor VLAI completa 30 anos de carreira e convidou os amigos para fazerem parte deste festejar. Afinal de contas, quando a nossa carreira 30 é um momento de alegria, é um momento de muita diversão. Nos programar cuires, claro. Já sabes, adianta dizer? Não, aprecia. FLAI está a comemorar 30 anos de carreira. E os bons amigos, as pessoas que acompanharam esse percurso do Fazes Parque. Fazes Parque, com muita satisfação, muito gosto. FLAI é meu cota e é daqueles músicos que eu praticamente encontrei o FLAI na estrada também. E não podia deixar de estar aqui, dar o meu calor nesses 30 anos. Realmente, a carreira do FLAI trintou. O FLAI é um homem de sucesso, é um homem de muita garra. Parabéns ao FLAI. É uma luta muito grande. É um bom camarada. É preciso ser persistente para ele chegar onde ele chegou. Não sei que não é fácil. Eu preciso muito trabalho, eu preciso muito empenho. Eu preciso muita humildade, né? E no final de contas, o FLAI está de parabéns. Também espero chegar a essa meta. Na carreira trintou, coincidentemente com a TPA aqui. Porque, afinal de contas, esses 30 anos só foram concretizados justamente com o suporte da nossa televisão, da TPA. Então, eu sou filho da TPA. E estou maravilhado, estou emocionado. Estamos aqui, estamos aqui a fazer a festa. Cascar não é minha vontade Casar contigo é uma verdade Mas tenho medo da nossa idade Cascar não é minha vontade Casar contigo é uma verdade Mas tenho medo da nossa idade Levarei minha viola Lá na frente do combate Para fazer uma canção Com você, minha Maria É por isso que eu levarei E nós do programa Arco-Íris também ficamos muito felizes quando recebemos o convite para fazermos parte dos 30 anos de carreira do nosso querido FLAI Este que não se esqueceu dos amigos e trouxe aqui para fazer companhia em palco É, realmente, temos aqui o Muniz Almeida agora em palco Já esteve a Claudete de Zungo Já esteve o Kelly Silva Já esteve o Virgílio Fayer Agora está o Muniz Os irmãos Almeida e o FLAI não temos como estar separados nem diferentes Todos os projetos que nós fizemos, o FLAI sempre esteve lá E todos os projetos que o FLAI fez, nós também fizemos Eu comecei a trabalhar com o FLAI quando eu tirei o meu primeiro CD O FLAI participa, é um amigo Conseguimos notar que tudo me disto esforço para estar presente neste ambiente de hoje Para além de ser os 30 anos de carreira Também comemoras o aniversário Sim, 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 completa ansiedade E não podia ficar de fora, a minha família está à minha espera Mas sabe que quando assumimos compromissos temos que honrar Mesmo com o aniversário Me fiz presente, estou cá, uma festa bonita Me fiz presente, estou cá, uma festa bonita Quando passas pelas ruas Sinto um cheiro tropical Não, 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 não Só não tem mais Só, só não tem mais Parabeniza ao FLAI nestes 30 anos E a FLAI, parabéns FLAI, que eu mamonas Sabes que eu te amo muito Sabes mesmo do coração Eu vim aqui no teu show para dar uma grande força E sempre estaremos aqui para dar uma grande força Sempre estarei ao teu lado Sempre vou dar uma grande força FLAI, força, obrigado, te amo muito Olha, FLAI, meu amigo Outras menos boas E da minha carreira Estamos aqui FLAI, 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 FLAI